Eu queria desejar um feliz dia dos pais, para todos os pais de Caxias, Maranhão e para o meu também, né? O meu se chama Itamar Silva, eu queria desejar tudo de bom para ele, saúde, paz e um feliz dia dos pais. Te amo, pai! Eu quero desejar um feliz dia dos pais, para todos os pais, que o meu infelizmente não tenho mais, tenho muita saudade, mas eu desejo tudo de bom e de melhor para todos os pais. Eu quero dar um beijo para o meu pai, para o vovô Samuel, feliz dia dos pais. Eu desejo um feliz dia dos pais para todos os pais, especialmente para o meu que está lá em Campo Grande, falar para ele que eu amo ele demais.